Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fazendo para ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E você Gustavo Lima 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 e você Legenda por Sônia Ruberti Coro 1 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sayang sekali... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.